Então galera, eu tô aqui no shopping tomando o MechaShape MechaShape É o que você tá tomando? MechaShape! É Milk Sha- Ah, MechaShape! Opa, rapaziada Beleza, mano É, não liga se você estiver ouvindo O barulho aí de De Makita, tá ligado? É... Esse vídeo, mano, foi de quando eu peguei aquela ventania Foi um dia antes da atualização No dia 28 Deixa o like aí, se inscreve Compartilha pra três amigos Tamo junto, é nóis Então bora jogar só uma contra-squat Pra dar uma aquecidinha Aquela aquecida monstruosa Deixa eu ver o que que eu tô falando Pra nós fazer a parada A Elisa tá tentando entrar lá no negócio Tem que passar o ID Eu passei, ela já mandou solicitação agora Acho que eles vão aceitar Se eles não aceitar, esqueci como joga o Free Fire Esqueci como é que joga Não tô subindo Tô acertando nenhum tiro Free Fire Olha lá, Pedro É Mecha Shake aqui, véi O que a gente sempre entra N4F Oxe, Pedro Ah, véi Eu não sei como é que joga isso mais Acho que eles vão recarregar nessa continha minha aqui Já vou comprar logo um skin, né? Não, mano Tem que recarregar nesse carro, partilheiro Nossa, hoje eu fiquei desde 3 horas minha correndo É, eu achei que sério, véi Aham Olha onde o Pedro já tá Bora, tropa Ah, não vou ter paciência de ficar correndo, não Bora, tropa A gente joga duas partidas Depois é contra squad Duas partidas contra squad Duas É bateria Duas contra squad Duas contra squad Bateria, o que, moleque? Que? É Zoyo o nome dele? Zoyo Zoyo, como é que é que ele fala? Com a boca Com a boca Como é que é dentro? Olha aqui É nós caras do mano É Esqueci Ah, cagou, cagou, cagou E o pico cagou, gente Ah, tá Tem um cara bem aqui, ó Não Ih, sacou Pedro, bate o pé que você tá precisando Tô precisando Bora, salve minha vida Salve minha vida Eita Que mentira Atrás da pedra Mais a pedrinha Oh, raiva, véi Tchau 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 Aí não dá, né, tio? Não, aí não, tá quase lindo. Caraca. Morreu, Pedro. Beleza. Fala oi, quem tá te escutando mais? Calma aí, deixa eu ver quantos que eu tô. Agora eu vou começar, né, velho? Calma aí. Comecei. 394, tu chama. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal